Essa tendência aí da B3 dá um bom indicativo para o milho, né, Vlamir? É, exatamente. O milho está bem, com bastante suporte, né? Hoje, essa alta das posições aí, a partir de março em diante até maio, junho, julho, na B3 é reflexo do forte alto do dólar, né? O milho é um produto de exportação do Brasil, nós somos o segundo maior exportador, o mercado de porto está em alta e como nós temos uma demanda muito forte aí já nesse primeiro semestre de milho, a tendência da B3 é manter o mercado bem firme aí, justamente porque os grandes compradores do setor da geração já estão no mercado, ninguém quer deixar escoar o milho, escapar o milho da primeira safra para exportação, por isso que a gente vai vendo as posições de abril, maio aí bastante aquecidas, justamente que vai sendo o pico da entre safra agora dessa primeira oferta de produção. Se a gente já pegar a posição de julho em diante, como há uma expectativa de crescimento de mais de um milhão de hectares de milho da safrinha, daí o mercado já trabalha mais com calmaria, né? Porque daí a segunda safra já entra no meio do ano em diante, o mercado de porto da segunda safra é R$70, R$72 e não R$82, que está hoje o milho de janeiro, fevereiro e março. Então o ambiente mesmo assim para a segunda safra está muito positivo, né? As cotações são muito boas para o produtor. Esse é um ano que, novamente, o setor da ração vai ter que trabalhar com médios e insumos bem elevados. Só que com o dólar em alta, a exportação da carne, do frango, do suíno, do boi vai continuar faturando bem em reais e automaticamente equilibra as contas aí com custos e insumos, né, João? Mas o fator positivo é bom para o milho produtor, né? O produtor já tem sinais positivos com a boa safra. É, o fator positivo é que, apesar do dólar em alta, quando a gente vende com o dólar em alta, a gente internaliza reais aqui no Brasil e a gente sustenta a economia. Vlamir, mais informações amanhã. Vamos em frente. É isso aí, João. Muito bom. Até amanhã. Até amanhã. Vamos em frente. Ainda para todos e uma boa semana para nós. Opa, vai ser. Graças a sempre.